Você vê aí, né, de ensolarado lá fora, dá uma olhadinha em outro espetáculo da natureza. No meio da cidade, nessa época do ano, é que florescem as cerejeiras, aquelas árvores com flores cor-de-rosa. O Parque do Carmo, na Zona Leste, tem 4 mil exemplares da árvore, que é o símbolo do Japão. E dedicou essa semana para que os visitantes possam contemplar essa beleza que a gente já consegue ver por aí. Quem mostra pra gente é a repórter Luiz Sversucci. Boa tarde, Luiz. Oi, Aldo. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Já começamos o nosso link, olha só, com essa imagem linda da cerejeira florida, com esse rosa bem clarinho, bem lindo, contrastando aí com esse céu azul, né? E olha, tem muitas árvores dessa cerejeira por aqui no Parque do Carmo, viu? Justamente esse palco, esse cenário desse parque, ele foi escolhido justamente porque hoje são mais de 4 mil pés de cerejeira por aqui. E todas elas muito bonitas. Agora já tá no finzinho, né? Do tempo que elas florescem, que isso acontece apenas uma vez por ano. Por isso que elas estão nesse tom de rosa bem mais clarinho, bem mais suave. Mas não tem só uma espécie, não. São várias espécies que tem por aqui e as pessoas podem aproveitar até amanhã pra curtir. Quem vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso é a administradora daqui do Parque do Carmo, a Magda Massai Cataoca. Magda, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. Magda, quantas espécies de cerejeira tem aqui no parque? Aqui no parque são três espécies. A yukiwari, que é a maioria, a Himalaia e a Okinawa. E o que que esse festival, né? Essa questão delas florescerem apenas uma vez por ano, representa pra vocês enquanto uma comunidade? A sakura, a cerejeira, é o símbolo do Japão, né? Então é um símbolo muito forte pra comunidade japonesa nipônica aqui no Brasil. E nesse período vocês aproveitam pra celebrar, apreciar um pouco mais, é isso? Isso. É um espetáculo que se chama Hanami, que é contemplar a florada. Ok. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, e ela tava aqui me explicando que elas florescem apenas uma vez ao ano e também duram muito pouco tempo, só duas semanas. Ou seja, amanhã é o prazo final pra essas flores começarem já a cair. Então quem quer apreciar, desfrutar um pouco dessa beleza, dessas cerejeiras tão lindas, vale a pena conferir. Vira até aqui ao Parque do Carmo, que fica na zona leste da capital, na Avenida Afonso de São Paio e Souza, no número 951. O parque abre a partir das seis horas da manhã. Então quem quiser, pode vir que ainda dá tempo, viu Aldo? Muito bem, Luiz. Obrigado pelas informações, pelas dicas e pela beleza aí dessas flores que vocês trouxeram pra gente, Gabriel.